É possível que você esteja praticando a lei da atração, fazendo técnicas, afirmações, meditações, visualizações, e mesmo assim não tem os resultados que você quer. Aí você fica com dúvida, sem saber se a sua estratégia está certa. E aí até parece que a lei da atração funciona para todo mundo, menos para você. Mas ela funciona sim, o tempo todo. Como em todas as leis da natureza, nessa também a perfeição é absoluta. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como você pode saber se o seu desejo está vindo e também como acelerar esse processo para que ele venha mais rápido. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O fato é que a criação está sempre acontecendo. Toda vez que alguém tem um pensamento de uma forma intensa e prolongada, ou seja, pensando em algo com emoção. E por muito tempo ele está no processo de criação. Algo vai se manifestar a partir desses pensamentos. O que você está pensando agora está criando a sua vida futura. Você cria a sua vida com os seus pensamentos. E como você está sempre pensando, você está sempre criando. Quer você se dê conta disso ou não. A lei da atração não funciona somente quando você está fazendo técnicas, e sim o tempo todo. E aqui está o pulo do gato. Aquilo em que você mais pensa ou em que mais se concentra é o que vai se manifestar na sua vida. Você cria a sua vida o tempo inteiro. E não apenas quando você faz técnica de manifestação. Não adianta ficar cinco minutos mentalizando o carro que você quer. Se nas outras 23 horas e 55 minutos do dia, você passa praguejando, reclamando, falando mal de tudo. Você colhe tudo o que você semeia. Os seus pensamentos são sementes. E a sua colheita vai depender do que você está plantando. Se você se queixar, o universo vai trazer para a sua vida mais situações para você reclamar. E se você é grato, você recebe mais motivos para ser agradecido. Observe esse detalhe. Se você é do tipo que ouve a queixa de um amigo e entra junto nessa vibe, chafurdando na lama junto com o seu amigo, dizendo que está complicado mesmo, que a vida está muito difícil, que está tudo cada dia pior, você está atraindo para si mais situações sobre as quais se queixar. Se um amigo vier reclamar de alguma coisa e você quiser ouvir o desabafo, tudo bem. Você pode emprestar o seu ombro para o seu amigo chorar, mas evite chorar junto. Se ele está chafurdando na lama, não vá você chafurdar também. O universo reflete e devolve a você exatamente aquilo em que você coloca o seu foco. Você atrai os pensamentos predominantes que você tem, conscientes ou inconscientes. Você pode ver a lei da atração funcionando em toda parte. Você atrai como um imã, seja pessoas, emprego, saúde, riqueza, alegria. Você faz acontecer aquilo em que você pensa. Toda a sua vida é uma manifestação física dos seus pensamentos. Nada é excluído da lei da atração. A sua vida é um espelho dos pensamentos dominantes que você tem. E nós podemos usar o livre-arbítrio para escolher pensamentos. Temos o poder de pensar e criar intencionalmente a vida inteira com a mente. Ok. E como saber se o seu desejo está vindo? Como saber se o seu pedido vai se tornar realidade? A forma de você saber se o seu desejo está vindo é observar se ao pensar no seu pedido você sente uma expectativa positiva. Sabe quando você pede uma pizza e depois você fica naquela expectativa porque você sabe que daqui a pouco, daqui meia hora, 40 minutos ou uma hora, a pizza vai chegar na sua casa? Você coloca os talheres na mesa, você ajeita os pratos, coloca guardanapos, mesmo antes da pizza chegar. Porque você sabe que a pizza está vindo. É tipo isso. Você precisa sentir também essa leveza e essa certeza sobre o seu pedido. Quando você sente no seu coração que ele já está a caminho, aí ele chega mesmo. Mas se você sente o seu desejo como algo impossível, algo muito distante, inatingível, aí ele não vai se concretizar. O seu desejo só vai vir quando você sentir de forma genuína que ele é possível. A sua vida vai ser fenomenal quando você aprender a usar a lei da atração da forma correta. E isso é bem mais simples do que você pensa. Mas muita gente se confunde porque pensa que a lei da atração é só fazer técnica. E é muito mais do que isso. Não adianta ficar fazendo técnica de visualização, mentalização, se você não eleva a sua vibração. O sentimento é o grande segredo. E é com uma grande alegria que eu estou aqui para te ensinar tudo que eu sinto que faz a maior diferença quando o assunto é lei da atração. Deixo aqui também o meu convite para você se tornar meu aluno no treinamento Mestres do Universo. Para você entender e potencializar a lei da atração e compreender as leis do universo. Esse é um curso com os pontos mais importantes para você atrair suas realizações usando o universo a seu favor. Ao longo das aulas eu falo um pouco sobre a lei da vibração e também as demais leis. Sempre para acrescentar conhecimentos que possam ser úteis para que você entenda e aplique a lei da atração na sua vida. Para alcançar seus resultados 10 vezes mais rápido. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e tomar a decisão de virar meu aluno. Se você sentir que tudo que eu falei fez sentido para você. Todo mundo merece a prosperidade, o amor e a plenitude. E é exatamente isso que eu quero te ensinar a conquistar. Você vai mudar a sua programação mental e vai despertar o entendimento da abundância em todos os departamentos da sua vida. Aqui no canal eu também estou trazendo muitos conteúdos para você crescer e prosperar. Vou deixar aqui uma playlist de vídeos para você assistir tudo e fazer transformações gigantescas na sua vida. Assista porque vale ouro. Até! Até! Até!